Com certeza, a gente sabia que um dia ia perder. Claro que nós não queríamos ter perdido ontem. A gente queria permanecer com mais uma vitória ou com mais um empate. Infelizmente, as coisas não deram certo. Faz parte do futebol. A gente tem que entender que foi um jogo que não deram certo. Então, agora é pensar no jogo de sexta-feira, frente à Ponte Preta. Fazer o dever de casa, que nessa competição é muito importante. Fazer o nosso dever de casa. Com certeza, a gente vai continuar no G4 e vamos continuar mantendo a nossa performance. A gente está se preocupando muito na parte de recuperação, de descanso e de uma boa alimentação. Amanhã, nós já treinamos de uma vez e já partimos para a concentração. E lá, a gente tem um controle do descanso e da alimentação. Então, nesse período, não tem treino. Só quem treina e quem não está indo para jogo. Então, a preocupação maior nossa é com relação a essa recuperação desses atletas. E para eles estarem o mais inteiro possível nesse jogo da Ponte Preta. Obrigado, professor. Jorginho, aqui só duas perguntinhas. Jorginho, como é que está esse time fisicamente? Porque tem uma maratona, sábado, terça e agora sexta. Com certeza. O time está desgastado, normal, do jogo que nós tivemos ontem. Um jogo muito aguerrido, onde o Guarani fez uma das suas melhores partidas. Principalmente no aspecto físico. E a preocupação nossa é recuperá-los para sexta-feira. E junto a isso já está marcada a nossa concentração amanhã de manhã, após o treino. Uma boa alimentação e descanso. Então, eu acredito que contra a Ponte Preta na sexta-feira, o jogo ainda é à noite. Ainda tem umas horas a mais para a gente recuperar. Acredito que a equipe já vai estar bem descansada e não vai ter problema nenhum para o jogo da Ponte Preta. Sentiu um pouco ontem fisicamente, será? Já que jogou no sábado aqui em nossa capital, viajou na sua concepção. Não, eu digo o seguinte. Jogamos com uma grande equipe. O Guarani está brigando para subir. Na casa do adversário. Um momento não muito bom para eles. Onde eles tinham que ir no seu limite, como foram. Merecidamente vencer a partida. Mas mesmo assim, a equipe não se portou como vinha se portando. Não digo a equipe toda. Determinados jogadores sentiram mais que outros com relação a essa maratona. E acontece que eles foram superiores a nós. Principalmente no aspecto de motivação. Até porque eles precisavam vencer esse jogo. Viam duas partidas sem vitória. E a crise já estava se instalando. E aí